Hoje é dia de tag aqui no canal, tag filosófica e literária. Oi gente, bem-vindos ao Luftballon, mais um dia de veda no canal. Vídeo todos os dias aqui comigo no YouTube no mês de abril. Espero que vocês estejam gostando da experiência, não estão cansando da minha cara, da minha voz, do meu jeito. Hoje eu trouxe mais uma tag pra vocês, eu sei que muitos de vocês gostam. E eu criei mais uma tag pra linkar a literatura e a filosofia. Então o que eu fiz? Eu criei 15 perguntas que relacionam livros e filosofia. Não tem como fazer filosofia inclusive sem obras, principalmente aqui na nossa maneira ocidental de entender a história da filosofia, do pensamento. Que é muito mais escrito do que oralizado. E aí então eu trouxe pra vocês essa lista que inclui algumas indicações e algumas opiniões também. Primeira pergunta, um livro que todo mundo deveria ler? Eu incluí como resposta a essa pergunta, um livro que eu acho que reúne muitos interesses humanos. A leitura é fácil. Eu já até critiquei ele aqui na outra tag, se você não viu, dá uma olhada aqui no vídeo. Mas também eu acho que ele é interessante porque ele não é tão pesado, tão sistemático, tão analítico assim. Que é os ensaios de montanha. Um livro que eu aposto que vai cair no esquecimento. Bom, que difícil né, dizer assim, nossa esse livro que o filósofo escreveu daqui a um tempo ninguém vai lembrar dele e tal. Na verdade o que eu coloquei nem é um livro específico. São alguns livros ou uma série de livros que o Balma tem escrito, nem tem nenhum dele aqui agora. Mas que o Balma tem escrito sobre esse conceito de modernidade líquida. Já saiu várias coisas líquidas né, amor, o mal. E aí eu acho que o conceito vai ficando um pouco desgastado. E a ponto de alguns livros nem serem assim tão memoráveis. Então eu acho que alguns desses livros vão ser esquecidos. Agora um livro que jamais será esquecido. Eu trouxe o Banquete de Platão. Eu tenho ele aqui nessa versãozinha que reúne outros escritos de uma coleção da Folha de São Paulo. E eu acho que esse livro nunca vai ser esquecido como até hoje é bem celebrado. Não só na filosofia como em outras áreas também. Porque ele fala de algo essencial para o ser humano, o amor. E o amor é um tema que não se desgasta, que não acaba e por isso ele vai perdurar. E eu acho que o Banquete jamais será esquecido. Um livro que demorei para entender. Quem me conhece, quem já assistiu alguns vídeos aqui do canal, sabe que eu fiquei muito tempo debruçado sobre o... Assim Falou Zaratustra. Eu tenho essas duas versões aqui. Tem uma versão também em alemão. Mas essa obra me consumiu porque ela é enigmática, ela é muito simbólica. E eu acho que eu demorei para entender. Na verdade eu nem sei se eu compreendi 100% do que está escrito aqui. Mas sim foi uma obra que eu demorei muito para entender. Uma leitura fácil. Eu não vou dizer aqui que a leitura é fácil por ser simples ou por ser menos profunda. Mas eu vou indicar para vocês O Príncipe do Maquiavel. Eu acho que O Príncipe do Maquiavel é uma leitura simples porque a linguagem é bem tranquila. E ao mesmo tempo ele fala de algumas questões políticas bem atuais, bem recorrentes. E é bem separadinho aqui nesses capítulos. É uma leitura curta. Então fica aqui a dica O Príncipe de Maquiavel. Um livro tenso. Eu trouxe então nesse conceito de tensão um livro pesado de ler. Mas não por ser difícil, mas um livro que trata de um tema muito pesado. Eu trouxe para vocês então a Eichmann em Jerusalém. Que trata então desse relato da Anna Arendt. Que foi acompanhar então esse julgamento do Eichmann. E que onde ela discute a questão da banalidade do mal. O quanto que o mal não é algo ontológico, grandioso. Mas o mal é algo banal, que está no nosso dia a dia, que está dentro de cada um de nós. E o quanto que vê o Eichmann escrevendo o que ele fez aos nazistas de uma maneira muito tranquila. Isso tensiona a gente. Isso leva a gente num estado de assustar mesmo com o quanto que o ser humano pode praticar atos maus. E não se reconhecer, por exemplo, quanto uma pessoa má. Tá gostando do vídeo? Ah, então se você é novo por aqui, se inscreva. Deixa seu curtinho de uma vez e pode ir comentando aqui embaixo as suas impressões sobre as minhas opiniões da essa tag, tá bom? Agora vamos falar de capa. Uma capa feia. Nossa, na área da filosofia, parece que as editoras não se preocupam muito com a beleza das capas. O que é muito recorrente da pessoa comprar aquele livro, não pela capa, mas pelo autor. Por uma pesquisa que ele está fazendo, por uma indicação de um professor, para um trabalho. Então as capas parece que são meio que, por algumas editoras, deixadas de lado. E isso me irrita muito. Eu acho que as editoras tinham que ter um cuidado maior com as capas de livros de filosofia. Assim como eles têm com cuidado com outros livros de ficção, por exemplo. Mas uma capa que me incomoda muito que eu tenho aqui na minha estante é essa aqui. Do Luc Ferri que chama Homoesteticus. Eu acho uma capa estranha, velha, não sei. As cores, essa imagem jogada aqui. E o que me irrita é que é um livro de arte. É um livro sobre a arte. Ah, uma capa bonita de um livro filosófico que eu tenho na minha estante. Tem muitas capas bonitas, mas algumas eu não possuo. Dos meus aqui, eu escolhi essa aqui. Ela é mais a minha preferidinha. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas ela é tipo um espelho. Ela brilha. A edição é bem caprichada. Então é As Ilusões do Eu, Spinoza e Nietzsche. Próxima pergunta. Uma edição caprichada. Eu trouxe então essa minha aquisição de pouco tempo. Que é a obra O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. É um box muito bem feito. Olha se não dá gosto. Quando eu falo de capas e de edições, dá gosto de ler um livro desse. Capa dura. Uma diagramação bem gostosa de ler. Bem feita. Esse é o tipo de trabalho que valoriza a obra que já é muito boa. Inclusive para quem não conhece o autor e não vai ficar assim, comprando só porque foi indicado por alguém. Sim também por causa do capricho da edição e da capa. Um livro que parece de filosofia, mas não é. E aí eu escolhi esse aqui, do Milan Kundera. A Insustentável Leveza do Ser. O livro, o nome do livro, parece muito filosófico. Parece que é um tratado filosófico sobre o ser. Ou sobre a leveza. Na verdade é um livro de ficção, claro, tem a sua inspiração filosófica, mas não é exatamente um livro de filosofia. Um livro que é de filosofia, mas não parece. Aí eu trouxe esse aqui do Luc Ferri também, chamado Aprender a Viver. Pelo título, pela capa, pela edição, parece que a gente está lidando com um livro de autoajuda, né? Aprender a Viver. Não parece um livro de filosofia. Apesar dele aqui fazer, então, quase que uma história da filosofia e trabalhar o conceito de salvação através da filosofia. Um livro que merece sempre uma releitura ou uma consulta. Eu trouxe pra vocês, então, aqui o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Eu me vejo sempre recorrendo a esse livro pra falar de algum tema específico em relação à virtude, à moral. Porque ele faz, assim, um apanhado bem legal, um compilado dos pensadores bem interessante a partir dos temas de virtudes aqui. A atual leitura. Atualmente eu estou lendo o Estado de Exceção do Agamben. Uma pesquisa aí pra aquele projeto Leituras Distópicas. Eu vou deixar vocês conhecerem isso depois, tá bom? A próxima leitura. A minha próxima leitura é Diferença e Repetição do Deleuze. Já está na minha mesinha ali, eu olho pra ele todos os dias e falo Bruno, vai ler esse livro. Mas, em breve, eu até posso falar sobre ele aqui no canal pra vocês. E a última pergunta, o livro filosófico da minha vida. Eu não posso nem mentir pra vocês, né? É o Zaratustra, é claro. E aí é o meu queridinho. Podia entrar em outras categorias também aqui, mas eu deixei pro final. Eu vou deixar aqui embaixo também o link de compra de todos esses livros lá na Amazon. Se você comprar pelo meu link, você já sabe, ajuda muito o canal a se manter aqui no YouTube e a continuar produzindo conteúdo. Então, gente, eu quero terminar essa tag pedindo pra você também responder ela aqui embaixo nos comentários ou em qualquer outra rede social que você usa. Não esqueça de me marcar nas suas respostas, porque eu também quero comentar. Eu vou indicar aqui outros canais de filosofia que quiserem participar dessa tag. Fiquem à vontade. Vai ser muito interessante ver vocês respondendo essas perguntas que eu criei aqui, tá bom? Por hoje é só. A gente se vê amanhã. Tchau! 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 Tchau!